Galera e todo mundo aí, obrigado aí por mais de 13 mil inscritos aí no canal 32Bad Pessoal, tô em São Paulo aqui, tá? Tô na região aqui próximo ao Parque Estadual da Serra do Mar, região aqui da barragem Tá? Eu morei muito aqui, morei aqui há alguns anos E hoje eu resolvi fazer alguns vídeos pra postar no canal aí pra vocês conhecerem um pouco aqui o lugar Eu, quem tá fazendo a filmagem é o meu concunhado, o Edivaldo Di, né? Edivaldo, dá uma filmada aí, dá um 360 graus aí na natureza aí Por favor, faz essa gentileza aí Vai filmando a natureza aí Coisa linda Pessoal, aqui é uma chacra, tá? Coisa linda de se ver Aqui é uma chacra, ó Aí vai pegar esse barulhinho do vento Tá ventando, pessoal, estamos no inverno Vamos aí a placa aí da cachoeira aí Então, pessoal, é o seguinte, ó Quando a gente chega lá no distrito ali de Parelheiros Quando a gente chega em Parelheiros Vocês vão começar a se basear pelas placas Se tiver de carro, vai até a barragem Da barragem, pega o Evangelista de Souza E tem as placas Tem placa Vocês conseguem chegar A cachoeira, pessoal, que a gente vamos ir, ó A trilha é pra lá, ó Filma aí, Dilma, bambuzal aí, ó Isso, tô filmando Aqui tem chacra, ó Veículo aí do pessoal aqui da chacra, tá? Gente, é O pessoal já quer dar Já é moradores Essa cachoeira, pessoal Não paga, tá? É uma cachoeira aqui que não tem valor financeiro, tá? É... Se... A visitação é gratuita Você pode entrar e visitar, tomar banho A gente vai tá filmando ela Daqui pra lá Vou mostrar como é que é a trilha lá Tá? E logo após, aqui atrás, pessoal Tem uma cachoeira também chamada Jamil Tá um quilômetro pra frente Já a visitação lá Custa 25 reais A visitação Talvez a gente vai fazer um vídeo lá ainda Na cachoeira do Jamil Mas eu não sei Vamos curtir um pouco aqui a cachoeira Tem trilha aí, pessoal Pra fazer Corredeira Lugar aqui, pessoal É 100% natureza Quando a gente chegamos na barragem, pessoal A gente viu um tucano Muito tucano, pessoal Bastante tucano Ó Não dá pra ouvir, não Mas tá passando um trem aí, gente Tem um trem aqui Que ele vem do Mato Grosso do Sul Um trem de carga Vem do Mato Grosso do Sul Olha as maritacas lá de voando Olha as maritacas aí É Muito pequeno, não deu pra pegar Não Pessoal, maritaca aqui é a mesma coisa que jandaia Pessoal lá do Pernambuco conhece-se já como jandaia, tá E pra não ficar esse vídeo cumprido A gente vai estar entrando aqui na trilha E lembrando aqui, pessoal Que aqui a gente tá no meio da natureza, tá A gente Quem for fazer visitação no meio ambiente Quem gosta de praticar ecoturismo Tá sempre lembrando A gente tá levando bolsa, mochila, sacola Lixo que produzir no local, pessoal Tem que tirar de lá E leva embora Leva pra cidade Deixa o lugar lá Deixa o ambiente bem limpo Que show de bola Ó, pessoal Aqui ó, meu cunhado aí, ó É, pessoal Beleza? Tamo junto aí A gente praticamente aqui, pessoal Eu sempre costumo falar aí Assim, a gente pode até ter o apelido de Cosme e Damião A gente tamo sempre junto aí nos rolês Sempre tamo participando aí Andando junto Explorando Fazendo expedição Imersão Mata Atlântica A gente tamo sempre junto aí, né Né? Ó, dá uma olhada aí, gente É bem cuidado o lugar, ó Show de bola Dá uma olhada aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal Olha que planta legal Olha aí, pessoal Que lindo Dá filmada nessas azaleias aqui, G Aí, pessoal, ó São azaleias, viu, pessoal Ó São azaleias aí, ó E aqui é o sítio, né, pessoal Entrada do sítio aí, ó Vamos lá, vamos lá, pessoal Pra não demorar o vídeo aí, ó Sem demais aí, ó Bora lá pro vídeo lá Cachoeira, nós Ai, pessoal, é cada planta, pessoal Cada planta linda G Pessoal, vou pegar a trilha aí Vou voltar a filmar aí, beleza? Só um X aí pra nós Vamos lá, ó